Tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Daqui a pouquinho, bola rolando, imagens ao vivo do Morumbi. Você curte com a gente no Sport TV, no Premiere. Quero ver a fita, o árbitro começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Encerra a primeira etapa. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Arrascaeta. Pode cruzar na área. Ele carrega, estão dando o campo, ele vai embora. Arboleda. A CIDADE NO BRASIL